A mais educativa TV não brinca em serviço e por isso estamos aqui hoje com uma missão muito importante, mudar a forma como se fala de sexo e pôr de uma vez por todas a sida fora do mapa. Viemos ao Chiado ter com a MTV e a Durex que estão numa missão muito importante. Vamos descobrir? Nós somos alunas da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e todos os anos existe um curso em que durante uma semana temos várias sessões a explicar-nos o que é a sida, várias infecções que estão associadas a nível da terapêutica e depois há um dia que normalmente cai sempre no dia 1 de dezembro, que é o dia mundial da luta contra a sida, em que fazemos uma campanha, distribuímos a informação neste saquinho e também preservativos, o pino do laço que é o símbolo da luta contra a sida. O que mais é que temos dentro deste saquinho? Temos outro folheto que nos fala sobre o teste diagnóstico, o que se pode fazer, explicar o que é que é, onde é que se pode fazer e também temos aqui esta bolseirazinha, mais os preservativos com o lubrificante e falta-me este lacinho que, como sabem, é o símbolo da luta contra a sida e é isso. Gostava que nos falasse um bocadinho da associação da qual fazes parte e como é que surgiu este convite para trabalharem com a MTV no mesmo projeto? Bem, a MTV convidou-nos através do líder da nossa equipa e desde então temos feito parcerias com a MTV e participado nestas ocasiões, que é o dia mundial da luta contra a sida e temos feito a ação de distribuição e sensibilização da população em relação à doença. Ok, e qual é a receptividade que encontram por parte dos jovens? Eles levam isto a sério ou é assim mais numa de brincadeira? Alguns levam a sério, algumas pessoas ainda ficam um pouco reticentes, ficam tímidos quando estamos a distribuir, é um assunto que é um pouco ainda tabu na nossa sociedade e mesmo os jovens que já têm uma mente mais aberta, já têm informação não falta com a internet e isso tudo, mas mesmo assim ainda conseguem ser um pouco mais tímidos e nem tanto receptivas, mas estamos aqui, que é para tentar esclarecer e contribuir e incentivando o uso do produtivo para se protegerem. Estamos aqui no Chiado com o Diogo e que nos vai explicar o que é que é afinal esta campanha da MTV? Então é muito simples, é uma campanha global da MTV, não é só cá em Portugal, é global e é a campanha Someone Like Me, é uma campanha que acontece todos os dias 1 de dezembro, dia mundial de luta contra a sida e basicamente é muito simples, aqui em Portugal o que é que nós fazemos? Vimos para a rua uma parceria com a Durex e vimos distribuir preservativos com os nossos MTV Link e apelar às pessoas para terem mais consciência e para falarem mais abertamente sobre o sexo, continua a ser um assunto tabu, tanto para os jovens como para as pessoas com mais idade, então vimos para a rua para falar sobre sexo, para dar a conhecer às pessoas do problema que é o VIH e dar preservativos para fazer sexo seguro, já agora aproveito e dou-te um. Qual é que achas que é o papel da MTV, que é um canal muito importante e que sem dúvida tem muita influência na vida dos jovens de há uns anos atrás e de agora também, qual é a importância de um canal como a MTV neste tipo de questões? A MTV desde sempre se associou a causas importantes, tráfico humano e a sida é uma bandeira da MTV e esta campanha do Stay In Alive, que já existe há alguns anos na MTV, é bastante importante porque, tal como tu disseste, os jovens acompanham-nos, eu hoje em dia falo com alguns jovens e dizem eu acompanhei a minha adolescência toda e é curioso veres isso e quando tu podes passar uma mensagem como esta para os jovens terem cuidado para fazerem sexo seguro, eu acho que é extremamente importante um canal como a MTV ter esse papel na sociedade hoje em dia e sobretudo quando os jovens hoje em dia, por curioso que pareça, ainda se sentem um bocado, parece que são tímidos a falar sobre sexo. Acho que é fundamental falarmos sobre sexo em casa, com os nossos pais, na escola, com os nossos amigos, com os nossos professores, qualquer dúvida que tenham, falem com eles e acima de tudo, quando fizerem sexo, façam sexo seguro, não é só para evitar os filhos, não, é para evitar doenças e o VIH é uma das maiores doenças do século e como tal vocês têm que se precaver em relação.